Óticas é... Digimax! Gente, eles estão abertos, funcionando normalmente por ser um serviço essencial nessa fase emergencial, tá certo? Seguindo todos os protocolos e com boas promoções sempre, todos os dias. É isso aí, aqui na Digimax a armação é grátis, você só paga as lentes, mais nada. A partir de R$ 149,90, manda receita no WhatsApp, 941253174, você já faz seu orçamento. Multifocal? Multifocal, digital, a partir de R$ 299,00 o par, a armação também é grátis. E tem mais? Tem mais, lente blue, a lente que dá conforto para os seus olhos. Para quem fica o dia inteiro no computador, gente, a partir de R$ 249,00 o par, a armação também é grátis. É bom para você que a gente ficar em frente ao celular também ajuda pra caramba. Aqui na Celso Garcia... Celso Garcia 345, pertinho do Templo de Salomão. E lá no Paraíso... Paraíso pertinho do metrô. Manda o WhatsApp, 941253174. Eles estão funcionando, tá? E aí no Paraíso... Manda o WhatsApp, 94125217,00 o par, a armação também é grátis.